Fala pessoal, beleza? Aqui está o Flamengo Fabio do canal RFTuber E hoje eu estou aqui no Power Warriors para estar gravando mais um vídeo liberando personagens no Power Warriors E hoje eu vou estar aqui liberando o personagem Mestre Kami DBZ Remake Que saiu na nova versão do Power Warriors 16.0 Mas antes de começar o vídeo e eu estar aqui liberando o Mestre Kami Deixe o seu like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Lembrando que aqui no canal é vídeo toda semana, em qualquer horário Estou procurando entender nenhum vídeo novo Ative o sininho de notificações E compartilhe esse vídeo Que me ajuda muito Então bora para o vídeo Bora! Então é doido? Essa atualização veio vestiada De personagens incríveis Beleza? Vamos testar aqui pegando o personagem que eu vou usar Dessa vez eu não vou com o Bios Eu vou com os a Massa Fusão E com ele eu elimino os personagens mais rápido Eles estão aqui na página 3 Aqui pessoal Os novos personagens Tem aqui o Mestre Kami DBZ Remake Que é esse que eu vou liberar nesse vídeo Tem o Super Bull Remake Tem o Super Bull Gotenks Que ainda não tinha no jogo Tem o Gama 1 Do filme Dragon Ball Super Super Hero O Gama 2 Vedita Natalino O Piccolo Laranja O Cell Max O Rambist E o novo Rambist Com O Nivels Ele é muito bom Pretendo liberar todos esses personagens em vídeo pessoal Mas hoje vamos focar aqui no Mestre Kami DBZ Remake Que ele que a gente vai liberar nesse vídeo São só 20 minutos pra liberar ele Pô beleza Beleza Destaque Fazendo a primeira luta Aí quando eu chegar na última luta pessoal Eu boto em volta Beleza Então falo antes E fala quando eu chegar na última batalha Contra o Mestre Kami DBZ Remake Mestre Kami DBZ Remake Me considerem um artista Que tem o melhor material Goku você é a matéria Eu sou um artista marcial Seu poder é imprescindível Alvo sobrenatural Energia inconfutível Não vai ser usada para o mal Eu sei que sou tarado Sou Kari Eu sei irmão Cada um tem sua luta Sua própria tentação Então Quero que ponha isso na sua cabeça Em batalha Não se deixe Leva pela sua fraqueza Não sei se entendeu Então eu faço entender Sua fraqueza não tá fora Ela tá dentro de você Levei cinquenta anos Até aperfeiçoar E de mim surgiu a técnica Kamehameha Mesmo velho se cuide E seja proativo Mesmo com trezentos anos De viagra Não preciso Você não tá botando fé Melhor que muito moleque Que não dá conta Da própria mulher Poder Lude muito Coma bastante Descanse muito Aproveite a todo instante Viva ao máximo E não se engane Que o que vive em vocês É o estilo Kami Quantas vezes Dizeram esqueça Falaram pra você Abaixa a cabeça Mas tu só vai se culpar A quem estiver disposto A te levantar Talvez é forçar Que tu sempre quis Você vai encontrar Se no meio de feliz E nunca deixe Ninguém te parar Só pare se for pra pegar Impulsor E avançar Como se eu aprendi Humildade Aprendi a me culpar A quem é de verdade Tarde No KS Você faz sua parte Obrigado por ter me tornado Sua melhor arte Se é mais forte Não é tudo Então não se esqueça O corpo não é nada Se arranca a cabeça Força demais Sem controle Nunca vai adiantar De que serve o caminho Se não sabe onde chegar Já tinha poder de peso E mesmo assim me ensinou E aonde você chegou O centro normal me motivou Foi o motivo De me fazer superar qualquer teste E claro isso Que faz de você Ser um grande mestre Com muita reverência Existência e muita dor Hoje você me viu chegar Ao instinto superior Você tá orgulhoso Mas eu tenho o que dizer Velho eu que sinto Muito orgulho de você Tantas vezes Disseram esqueça Falaram pra você Abaixa a cabeça Mas tu só vai se curvar A quem estiver disposto A te levantar Talvez a força Que tu sempre quis Você vai encontrar Se no meio de feliz Nunca deixe ninguém te parar Só pare se tocar Pegar impulso E avançar A avançar Que especial De 50k Beauty Black Universo 7 É mais ou menos assim Fala pra eles Desligo com minha força Ela é bloqueio Meu poder que prevalece Não sou o melhor de todos Mas de todos sou o mestre A força emana do corpo Distorce a alma Não é o que diz Eu trago a sua extensão Pelo tarado Não nego Mas hoje eu posso provar Minha presença causa medo O meu que te faz chorar Sou membro do universo Aqui você passa bexando Se to ao poder elevado Com a força de mestre Kame Arada na cara Minha força desmaga Não fala de esmago Feito em certo Usa que destaca Poder que avala Mostrando que representa o universo Fortificando o poder Aumentando Vigilância Anímigo à frente Não importa o oponente Se rende nem tente Eu sou 17 Quebro os sustentes Não estou de nenhum lado Então não me entendo errado Mas defendo o universo Inimigos e são acabados Tá me subestimando Porque eu sou mulher, né? Mas na luta te detono Pode vir que já é Se acha forte com sorte Pode vir que eu causo sua morte Androide Dezoito sou mulher Mas também sou ciborgue Pode até ser perverso Mas tô pronta pra guerrilha Luto pelo universo Luto pela minha família Conheço o inimigo Então o destrua Mostra que a força dele Não é maior que a sua Hey, vou Eu tô pronto Eu vim pra mudar Não importa se eu morro Mas se eu vou tentar E os pontos pra batalha Não vimos para deixar falha Seu compromisso é me deter Mas o meu compromisso É sempre vencer A nada eu temo Tramo pra trazer seu fim Poder andar Agora nos treinando Sou um namico Zaydin Assim minha presença Logo amedronta Duvido que tenho força Pra me fazer afronta O passado foi diferente Mas hoje meu foco mudou Nenhum oponente Já me fez frente E não se intimidou Algo já sempre é julgamento Devido a minha aparência Mas subestimar meu poder E levar a derrota Então fica aí a advertência Quando o vapor surge dos orifícios E meu corpo fuja, escapa Caso contrário Seu corpo Vocês serão transformados Em chocolate Nos dois universos De norte a sul Todos irão contemplar E se espantar Com a extensão Do poder de metipul Meu nome é Tish Rau Parei, cê de um Mas não se deixe Encanar, voz Logo trago o seu fim Criador do Tayo Quem tu fica cego Tu quer tentar destruir algo? Sou protetor do universo Com o universo 7 Então vê se cê não se mete Agilidade, aprendizagem Vindo desde moleque Deixar a infância e treinamentos excessivos E se ameaça o meu planeta Pode crer que saio vivo Adversários fortes Tem problema nenhum Te deixo cego encurralado E venço qualquer um Conheço o inimigo Então o destrua Mostra que a força dele Não é maior que a sua Eu tô pronto Eu vim pra mudar Não importa se eu morro Mas se eu vou tentar Vemos pontos pra batalha Não vemos para Deixa a falha Se eu compro Compromisso é me deter Mas o meu compromisso É sempre vencer Se acha insano Vem de bando Se achando Mas apanhou Se enganou E olha que eu sou humano Tu quer guerra Tu não erra Se ferra Toma primeiro Sou pequeno Mas destruo Um planeta inteiro Cê duvida Só concentra O que que cê se espanta Muitas multas já venci Manipulei a Kekitama Posso não ser o mais forte As vezes meu apoio Duvido tu com meu porte Pega um em God 18 Centrado Beleza pessoal Cheguei aqui na última luta Dessa vez Eu não demorei tanto Pra chegar na última luta Nós vamos enfrentar aqui O Mestre Kami DBZ Remake E o time dele Do meu lado Tá aqui o Pico E do lado Do Mestre Kami Tá o Kuririn E o Yanti Eu pensava que ia ser Goku e Kuririn Porque Eles são mais discípulos Dele Sabe Mas tá bom Yanti também É discípulo dele Então Bora logo começar Essa luta Vai se carregar Eita Acho melhor eliminar o Yanti Eu faço uma cara Que eu faço Eliminar o Deus Yanti Eita Já tem bastante Fim Aqui Achei daqui Pico Não Lista do Chubu Mano Com certeza O Yanti É um dos personagens Mais difíceis de derrotar Do Paul e o Arcos Um dos personagens mais poderosos É só Eita Eita Quebra um velho Quebra um velho Vai tomar Isso Não se ataquei Se ataquei muito bom Ainda bem que eu peguei Eu vou pra ser do meu time Eu tô conseguindo pessoal Já foi pra vida azul Quando ele chegar na vida verde Vai ser mais fácil A bala vem Se vier resistente A gente aguenta tudo Nos ataques É um velho Qualquer não Afinal eu tô me falando Do Mestre Tome O cara que treinou Pra comunista Esqueci o ataque Ele já era Conseguimos pessoal Uhul Beleza pessoal Agora vamos testar aqui O Mestre Kami De vez em repente Peguei aqui O Google Criança Pra gente estar testando Só pra dar aquela Nostalgia Sabe De Dragon Ball Clássico Até porque Esse Mestre Kami Também é de Dragon Ball Clássico Ele é esse Nossa Os combos dele são da hora Nenhum de um artista Marcial mesmo A hora dele é essa A beleza dele é essa Colocou o bastão na frente Ele tem até aquele Casco de estadeiro Nas costas Ele usa isso ali Porque isso aí é pesado Serve como Um treinamento De Serve como um treinamento Isso aqui Um treinamento De força O K-Blet dele é esse Não sei o que ele faz Acho que ele dança Uma onda de energia Ou joga uma pedra Ou assim Acho que é Uma onda de energia Mesmo O primeiro Especial dele é esse O Kamehameha Clássico O segundo especial dele é esse Aquele ataque lá Que ele usou no Goku No torneio de artes marciais Um ataque elétrico Deixou o inimigo paralisado Se eu não me engano Eu tinha falado o nome Desse ataque no Super Era Kukuri Chou Algo assim Um nome complicado Um nome chinês Difícil de entender Mas é isso pessoal Esses são Todos os ataques dele Tudo que esse personagem É capaz de fazer Mas bom galera Esse foi o vídeo aqui Liberando o personagem Mestre Kamehameh Da nova versão Do Power Wars 16.0 Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Ah e se inscreve no canal Do Jopeu Z Que foi ele que editou esse vídeo Beleza? Então é isso galera Valeu Falou E fui